Chegamos ao dia 3. Quem não se compromete, passa pela vida em vão. É verdade. Nossa! Dia favorável para todos os siglos. Mercúrio retoma o movimento direto, trazendo um período mais favorável para os nossos compromissos e nossa comunicação. Aproveite e faça um escaldapés com jasmin para trazer mais confiança à sua vida. Na numerologia, a vibração é o 6, que promove indecisão e oscilação de humor. Calma! A cor de hoje é amarela para trazer alegria. O aroma adora o patioli. O anjo do dia é o citael. Deus esperança de todas as criaturas. Hora favorável da meia-noite e quarenta a uma hora da manhã. O salmo é noventa. O cristal é ágata. O banho é manjericão. Banho é manjericão. Hoje é o dia da profissão do administrador. Santo do dia. São Carlos Nhaça. Curiosidade. Ritual budista para a bênção de meninas dedicadas a Surab ou Kamadeno, festival cataclismos no Chipre. Homenagem àqueles que morreram no mar através de orações, danças e jogos aquáticos na antiguidade que homenageavam a deusa Cripes ou Afrodite nessa ilha, pois acreditavam que ela tinha nascido ali. Número da sorte 11. Coloque na sua casa um monte de conchinha do mar para atrair o quê? Bons fluídos na área de trabalho. Adoro. Decreto. Eu sou. Os compromissos que assumo. Pois é. Assumir, assumir e assumir sempre, né?